Mar do Sertão. Última semana. Deodora armou um plano para matar Laura. Oxi. O que é isso? Nossa senhora Laura... Ela estava indo embora da cidade. Sofreu um acidente. É o que é? Está internada. Eu vou descobrir quem foi que fez isso contigo. Tu pode ter certeza. Eu vou descobrir. Quem fez o quê? O que é que tu está falando? Alguém cortou o esfreio do carro de Laura. A quem interessa o silêncio de Laura? Hoje, Mar do Sertão. E próxima segunda, estreia a nova novela das seis. Amor Perfeito.